E aí pessoas, tudo bem? Tá rolando uma campanha muito legal pra conscientização do câncer do rim endossada pela dona Alice Salazar e ela lançou essa campanha pedindo uma maquiagem verde pra pessoal fazer maquiagem verde, o java fit hashtag e aí eu pensei, vou fazer e pensei, vou gravar para o Youtube não sei gente, eu já fiz maquiagem verde vou colocar aqui uma foto pra vocês verem pro carnaval, mas eu vou tentar fazer uma coisa diferente do que eu fiz naquela vez, tá? mas eu trouxe as mesmas coisas que eu usei trouxe a palhetinha que eu usei daquela vez que foi essa aqui, da Lacri mas eu também aproveitei, fiz umas compras na minha casa trouxe essa da Fenda que também tem um tom de verde ali e essa da Robi também tem um verdinho aqui, ó tá vendo? então eu vou tentar usar essas palhetas aí e vamos ver se vai ficar legal essa maquiagem verde vou começar com esse tom bem mais clarinho da Lacri nesse exato momento são 9 horas da manhã e eu vim gravar o vídeo correndo porque eu vi hoje vamos lá eu vou usar esse verdinho aqui como um fundo, sabe? porque ele é bem clarinho eu não passei nem corretivo, gente no outro olha essa palheta da Lacri eu já fiz, já usei ela em vários vídeos aqui de maquiagem, de carnaval eu fiz um monte de vídeo usando ela ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu comprei depois do último vídeo gente, eu tava louca por esses pincéis aí eu comprei meu Deus maravilhoso e eu já tô viciada nesse pincelzinho aqui, ó é o 06 pra esfumar ele é muito bom o meu de esfumar é muito grande e esse é menorzinho e aí eu tô a pincel, gente vou mostrar o outro que eu usava também é da Macrila era esse aqui da W134 era o que eu usava ele é muito maior olha muito mais de peludo e esse aqui é muito tem menos é muito melhor pra esfumar sem condição fiz um fundão verde clarão, gente não sei nem se você vai prestar socorro mais palete e aí, na parte interna eu vou fazer a parte interna primeiro hoje eu quero usar essa daqui da Ruby por isso que eu quero as minhas coisas eu vou pegar o mesmo pincel que eu uso pro corretivo eu vou pegar ele eu acho que essa aqui é boa de pegar com um dedo deixa eu dar mais perto eu tô apaixonada por essa paletinha da Ruby olha que linda eu adoro esse pincel aqui eu tô louca dos pincéis ultimamente ó, W105 eu passo ele pra delimitar a sobrancelha e gostei dele nessa sombra ficou bom ó, ficou legal, né? tá agora eu preciso de um tom mais escuro pro canto externo nessa paletinha aqui tem uns verdes eu vou tentar usar esses mesmo vou usar o mesmo pincel vou só dar uma limpadinha nele eu não sei se esse pincel é eu não sei se essa sombra é tão mais escura como eu tô achando eu vou pegar um pincel menorzinho tentar trazer esse escuro pra cima aqui ai, vocês vão ver, gente ai, peguei o pincel errado esse daí tchau i não sei se ela você você Ele é um verde bem escuro, mas dá gosto de crescer mais aí no canto. Deixa eu ver aqui. Gente, tá muito verde. Tá ótimo. Eu vou passar um preto. Ai, Jesus, medo. Vou fazer do outro lado agora. Eu vou passar um preto. Gente, o que é isso? Está super chamativo. Vamos para o delineado, né, queridos? Ah, eu comprei bem um delineador novo também. Deixa eu ver se eu acho esse aqui. Eu comprei esse delineador aqui da Boca Roça. Vamos usá-lo. Adorei a precisão dele, gente. Muito bom. Tchau. 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 uma rave que eu usei naquele outro vídeo por cima também. Agora ele tá meio que saindo. Por quê? Porque eu parei pra almoçar. Tem que ver, né? Até pra seus mãos. Então, ficou assim a maquiagem verde. Estamos no junho verde, então, conscientize alguém sobre o câncer de rim. Se vocês forem reproduzir a maquiagem, me fala. Não reproduzir a minha, mas reproduzir uma maquiagem verde que eu quero ver, porque é uma coisa bem diferente, né? Eu gostei da minha. A única coisa que eu não usaria na minha vida é o batom, mas a sombra. Eu achei lindo. Adorei. Então, espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. E agora eu vou postar uma fotinha lá no feed no Instagram. Me segue lá no Instagram também, tá? Beijo. Ah, deixa o like aí, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fui!